Rapidamente, você citou o Jamil Chad, eu tive a oportunidade de conversar com ele aqui, e uma das coisas que ele me falou, como ele está lá conversando diretamente com a ONU, numa base de área, cara, ele falou aí, sentado onde você está, que a ONU meio que virou uma instituição meio que sem força. Nossa, ele relatou aqui um caso que ele foi falar com o presidente da ONU, ou sei lá, algo que pareça com isso, que o cara ia fazer um discurso e o Jamil queria saber o que ele ia falar no discurso dele. E o cara respondeu o seguinte, Jamil, o meu discurso é água com água, meu amigo, a gente não manda em marporra nenhuma aqui, tá ligado? Como é que a ONU, qual que é o papel da ONU na prática, no jogo geopolítico, cara? Como é que a gente, eles ainda tem algum poder de verdade, como é que é? Eu vejo, Igor, a ONU, o Roque já trabalhou lá, porque obviamente tem muito mais poder para conseguir falar sobre isso, né? Mas eu vejo a ONU muito mais como um caráter consultivo do que necessariamente como um caráter deliberativo, de tomar ações. Então, a ONU... Sempre foi assim? Já nasceu com isso? Acho que a ideia, excetuando o Conselho de Segurança da ONU, né? Que aí sim tem um caráter mais de ação, de fato, sempre foi meio que um balcão, assim, para a gente tentar discutir e resolver os problemas sem chegar às vias de fato. É para a gente ir lá chorar de pitanga. É, a ONU foi criada em 45, depois que tinha ocorrido a Primeira Guerra Mundial, a crise de 29 e a Segunda Guerra Mundial num espaço de 30 anos. Ou seja, a Liga das Nações não estava dando certo, precisavam criar um espaço aqui para negociar. Então foram criadas várias instituições, cada um com seus cargos, né? A Acnur, a Unicef, enfim, para tentar discutir, fazer os países sentarem numa mesa e tentar negociar. Mas, de fato, falar que ela tem poder para fazer alguma coisa, excetuando o Conselho de Segurança, que aí sim tem um caráter de ação, caso haja um consenso entre os países membros permanentes. E uma maioria de votos, a gente tem cinco membros permanentes e dez rotativos. Só que se um deles falar não, a coisa já não acontece... E a Rússia é um deles? A Rússia é um deles e os Estados Unidos é outro. Então, na prática, um veto outro, né? O Brasil, por exemplo, está no Conselho de Segurança. A gente está até discutindo agora uma proposta de reforma desse Conselho de Segurança. Porque o Conselho hoje tem Estados Unidos, Rússia, França e Inglaterra, que foram os vencedores da Segunda Guerra Mundial. A França, mais ou menos, né? Mas, enfim, estava do lado dos vencedores. E a China, que entra depois. Pois isso não representa mais a geopolítica atual. O continente hoje mais conflitoso é o continente africano. Não tem um país africano para dar algum tipo de credibilidade para possíveis deliberações que a ONU fizer num conflito africano. Não tem mais... Ela não tem o... Não tem a representatividade certa ali, né? Exatamente. Tanto que, por exemplo, a reunião que vai ter dos BRICS agora é uma reunião na África do Sul. O Putin, ele não vai participar porque a África do Sul é signatária do Tribunal Penal Internacional e o Putin é um criminoso de guerra. A África do Sul poderia falar, dane-se, trânsito do Estatuto de Roma, pode entrar, estamos juntos, BRICS e tal. Por que a África do Sul não quer fazer isso? Porque ela não quer manchar a sua imagem frente ao cenário internacional porque é um dos países postulantes para entrar no Conselho de Segurança da ONU, ou pelo menos ela se acha que é. Penso eu que muito possivelmente será, caso entre no futuro um país africano, né? A união africana em si do que é um país individual. Mas a África do Sul não está querendo se indispor com o mundo e por isso não aceitou o Putin na reunião dos BRICS. Agora, por exemplo, não ter um país latino-americano, por que o Brasil não pode estar? Tem até um grupo chamado de G4, Brasil, Índia, Japão e Alemanha, que são países que querem o fim dessa questão do poder de veto e a entrada deles. E esse grupo surge lá nos anos 2000. Hoje já a gente fala de um país possivelmente africano ou mais países africanos, mas é necessária uma reforma no Conselho de Segurança. Agora, nos outros órgãos, eu acho que a função nunca foi exatamente decidir alguma coisa, mas sempre um espaço de negociação. Tá, mas a ONU como jogadora, se é que pode se chamar disso, ou mediadora do jogo geopolítico... Imagina o seguinte, você tem 193 países aqui e aí todo mundo acha que aqui está a ONU. Só que olha o nome, Organização das Nações Unidas. Então, a ONU está contida aqui. Ela não é uma entidade separada aos países. Por quê? Porque existe soberania. Ninguém está acima do país em autoridade. Em poder tem escala de poder, mas em autoridade e legitimidade não. Então, não tem alguém que manda, que olha e fala, ó, vocês estão fazendo coisa errada. A ONU é os países. Os países são a ONU. A ONU não faz nada. Os países não querem fazer nada. Porque ela não tem autonomia, não tem independência, não tem poder, não tem dinheiro, não tem força física. Ela não tem nada. Ela é um fórum. Um fórum permanente. O que é um fórum? Um lugar onde todo mundo se reúne e se encontra para conversar. com regras institucionais. Só que a maioria das regras são sugestivas. Por exemplo, uma coisa, uma resolução que passou no final de 2022. Por 154 votos a favor e 8 contra. A resolução bane o teste de mísseis anti-satélite. Porque quando você destrói um satélite, você cria milhões de detritos na atmosfera e esses detritos, esse lixo espacial fica voando e se torna inviável. Toda vez que você lança um satélite vai vir algum lixo espacial e a Rússia em 2021 lançou um míssel da Terra para destruir um satélite seu. Ela não fez isso porque ela queria destruir aquele satélite. Ela queria mostrar que ela tinha a capacidade de destruir satélites. A China fez isso também em 2007, se eu não estou enganado. E aí, eles votaram uma resolução, uma proposta para banir que os países façam esses testes. O que aconteceu? 154 países votaram a favor, 10 se abstiveram e 8 votaram contra. Passou! E aí, o que acontece? Nada. Por quê? Porque ela não tem poder vinculante. ela é uma recomendação. Segue quem gosta, segue quem quer. As decisões que têm poder vinculante de regra são as decisões do Conselho de Segurança. Mas, aí nós temos um outro problema. Aplicação da regra. Porque não adianta nada eu falar assim, você não pode dirigir bêbado. Você precisa ter fiscalização que você não vai dirigir bêbado e você precisa ter punição para quem dirigir bêbado. como é que você faz fiscalização? Você precisa de polícia. E como que você faz punição? Você precisa de judiciário. E aí, a gente não tem polícia do mundo, não tem exército do mundo e não tem como você prender um país. Você vai prender o país? Você vai lá e falar assim, tá bom, agora, Estados Unidos, vamos colocar você na prisão. Quem? O líder do país? Tipo, mas não é só ele que tomou a decisão. Entendeu? Assim, a gente não conseguiu criar um sistema internacional de regras que funcionem do mesmo jeito que a gente conhece na esfera doméstica, nacional. De certa forma, isso é bom, né? É, porque a gente não... Primeiro assim, teria um grande problema que é quais vão ser as leis da Constituição do mundo? Quem vai ser o presidente do mundo? Estaremos todos representados? A gente nunca, nunca vai conseguir estabelecer quais são as regras. Por que é água com água, como o Chad falou? Porque se eu viro e falo assim, não podemos usar garrafinha de água branca. Aí você vai falar, não, branca? Branca não, branca é a cor sagrada para mim. Aí ele vai falar, não, não, plástico não, eu sou um grande produtor de plástico, não fale o nome plástico. Aí o outro, não, tampa azul não, tá bom, não podemos usar objetos que transportem alguma coisa dentro. Entendeu? Virou um negócio tão genérico que ele não quer dizer nada. Então a gente nunca vai chegar num lugar nenhum onde a gente vai conseguir estabelecer alguma coisa objetiva, porque vai ferir. Cada coisa objetiva fere alguém, fere uma cultura, uma religião, uma história, uma ideologia. E aí você faz uma coisa para todo mundo concordar que ela é o mais genérica possível. O mais genérica possível e ela não diz nada. E mesmo se dissesse, a gente ia ter o problema da aplicação da lei e da regra que a gente não tem como. O que ele falou do tratado e do tribunal penal, tem um problema muito sério nisso, porque você é um signatário do tratado. E aí você aceita a decisão daquela corte. Mas se um dia você acorda e fala assim, quer saber, meu? Não quero mais. Não quero mais. E aí o que você faz? Tchau. Tipo, ah não, eu rasguei o tratado. E o que vai acontecer com você? Nada, ué. O que vai acontecer? Alguém vai te invadir, vai vir um exército de outro país te invadir porque você rasgou o tratado? O tratado é voluntário. E não é assim. Você não fala assim, eu não quero mais seguir essas regras, eu vou dirigir alcoolizado. Não, amigão, você não vai, você vai para a cadeia, então. Entendeu? Então não existe isso na esfera internacional. Então a ONU, de um jeito simplista, e eu uso essa frase bastante porque eu trabalhei lá, é um grande clube do charuto, onde fica todo mundo ali conversando. Aí você fala, então para que ela serve? Ela serve para que exista um espaço para todo mundo conversar. E ela serve para trazer legitimidade a certas coisas. Porque quando você fala assim, a ONU disse, o que você está dizendo? 193 países disseram. Isso traz legitimidade. A Rússia precisa da autorização da ONU para invadir a Geórgia? Teoricamente, sim. Na prática, ela não pediu a autorização para a ONU e invadiu a Geórgia. Do mesmo jeito que os Estados Unidos invadiu o Iraque. Por que eles gostariam? Por que os Estados Unidos... A Rússia nem tentou, mas os Estados Unidos tentou ter a autorização da ONU. Ele foi lá no Conselho de Segurança e tentou construir o caso dele. Argumentou e falou, não, porque a gente precisa, porque tem provas, mostrou, fotinho, foi lá e falou, olha aqui, tem bomba atômica lá, tem um programa nuclear. Por que ele queria aquilo se ele não precisava? Porque ia trazer mais legitimidade para a ação americana. Porque você tem um carimbo de que o mundo inteiro concordou com aquilo. Tem algumas coisas que o Marcílio falou que são interessantes da questão do Conselho de Segurança e essa foi a minha dissertação de mestrado. Por que é tão difícil reformar o Conselho de Segurança da ONU? E o Conselho não é representativo, mas tem uma curiosidade que é o seguinte, logo que o Conselho foi desenhado, só teve um único país no mundo que foi considerado para ser membro do Conselho, além dos cinco permanentes. Esse país era Brasil. Os Estados Unidos virou para os europeus e falou o seguinte, tem a Rússia, tem a China, tem vocês dois aí, França e Inglaterra e eu quero um país aqui do continente das Américas comigo. Eu quero o Brasil comigo. França e Inglaterra, de jeito nenhum, você está louco, não vamos aceitar, não pode. Não, eu quero mais alguém, eu quero alguém do novo mundo sentado ali. E aí o Departamento de Estado americano, equivalente ao Itamaraty, virou e falou, olha, você vai criar um problema com os países que falam espanhol. Por que você vai escolher o Brasil? Eles não vão gostar disso. E aí eles acabaram desistindo da ideia do Brasil ser um membro permanente. E aí o Brasil está tentando isso e esses outros países todos estão tentando. Um dos maiores obstáculos para que essa reforma aconteça é a rivalidade entre os países. Quem que não quer que o Brasil vire um membro permanente? o México e a Argentina. Quem que não quer que a Alemanha vire um membro permanente? A Espanha, a Itália. Quem que não quer que a Índia vire um membro permanente? O Paquistão. Quem que não quer que o Japão vire um membro permanente? A China, pior ainda porque ele é um com poder de veto. eu não sei se a gente tem que esperar que a ONU faça alguma coisa. E é comum as pessoas acharem que a ONU tem que fazer alguma coisa. Só que elas tem que lembrar que se elas quiserem uma organização forte que tenha poder de fazer alguma coisa, nós vamos abdicar do conceito de soberania. e nós vamos criar então instituições supranacionais que estão acima das nações. E aí nós vamos entrar nesse questionamento que vocês trouxeram aqui. Quem vai ser o presidente do mundo? Como que vai... Qual vão ser as regras? Por exemplo, na Assembleia Geral da ONU, que não é o Conselho de Segurança, um Estado, um voto. Mas tem... Sei lá... Vamos pensar num país... Uma ilha do Pacífico. Fiji. Tem um voto. E a China? Um voto. Isso não me parece democrático, né? Entendeu? Esse é o legislativo do mundo. E tá bom. E aí tem o Conselho de Segurança então pra fazer essa distinção. Mas aí o Conselho de Segurança, qual é o critério dele? Ah, os vencedores da guerra. Então ele é um órgão político. Ele não é um órgão jurídico, legal. Pô, político é eu voto sim a favor dos meus amigos. Os Estados Unidos vão lá e quando tem uma questão com o Israel ele vai vetar. E a Rússia vai fazer a mesma coisa. E a China vai fazer a mesma coisa com os seus amigos. E aí se é político aí não é legal. Não é direito. A diferença de um juiz, né? Qual a crítica que se faz hoje às democracias? Que o judiciário está politizado. Então ele não tá tomando uma decisão de acordo com a imparcialidade da lei. Ele tá tomando uma decisão de acordo com a visão política dele. Com o aliado, com o amigo, com o interesse, com o grupo, com a ideologia. E o Conselho de Segurança ele é supostamente isso. São 15 países ali todos fazendo política. E isso é um problema porque a política é a lei do mais forte ou do mais poderoso. poder não necessariamente precisa ser força. Pode ser outras coisas, mas é poder. é poder. É.